Olha aí quem tá saindo da água agora aí ó, mulher maravilha, quem disse que ela não pega onda? Vai viralizar hein cara? Não, vamos ver. É que ele tá com esse chapéu que não dá nem pra ver o implante dele. Tá com a cara, é o Duburão! Tá com a cara do Duburão, vai. Tá com a cara do meu destino. Mr. Superman! Aquaman. Aquaman. Tá com a cara do meu destino, eu tô perdendo ele. Aquaman, é o Aquaman!